Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. O Paraná encerra a sua safra de trigo 2021 com uma produção total de 3,2 milhões de toneladas, patamar 20% inferior às 4 milhões de toneladas estimadas inicialmente no Estado. Segundo o engenheiro agrônomo do DERAL, Carlos Hugo Godinho, esta redução se deu em função da seca ao longo do ciclo e de geadas pontuais em algumas lavouras. Além disso, a chuva na época da colheita também retirou qualidade dos grãos, que tiveram índices menores que os da safra passada. Já no quesito rentabilidade, levando-se em conta os custos de produção para esta temporada, fechados lá atrás, os produtores paranaenses conseguiram fechar bons negócios para comercializar a produção e obtiveram lucro. O mercado do trigo segue em pressão positiva e mantém as cotações firmes nos portos. De acordo com o consultor de agronegócios, Vlamir Brandalize, a demanda interna está mais fraca e gira menos. O trigo segue aí também na pressão positiva, mantendo cotações firmes nos portos aí na faixa de R$ 1.650, R$ 1.700, o mercado de trigo aí com os indicativos firmes. A demanda interna vai chegando muito calma no caso aí, por enquanto, que em dezembro é um mês mais fraco de giro aí do moinho. Muitos moinhos também param um pouco aí na última semana do ano, começo de 2000, no meio do ano seguinte. Então, há um giro menor aí. E como já está com programação de exportação lotada para dezembro e boa parte de janeiro, então não tem muita pressão de novos negócios nesse momento para exportação, que já está com indicativos de mais de 1 milhão e 200 mil toneladas contratadas. O que a Conab trouxe? É a estimativa que a safra ficou em 7,8 milhões de toneladas, a nível de Brasil, frente a 6,2 milhões de toneladas da safra passada. Esse é o quadro da safra brasileira de trigo, sendo uma das melhores safras dos últimos anos, alta qualidade em geral aí que se colheu, por causa da seca no final da colheita, principalmente a safra gaúcha colheu com seca, muito boa a qualidade do trigo. E o mercado vai se mantendo firme, porque o mercado internacional ainda segue, mesmo com a queda que tem visto Chicago, que perdeu os 8 dólares, o bucho, ainda assim, o mercado internacional segue bem favorável. Para importar trigo, não vai ser barato em 2022. Esse é o quadro trigo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos, ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligada aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Gostou do nosso conteúdo? Curta, comente, compartilhe, mande para os amigos, grupos de WhatsApp, lista de transmissão, grupos no Facebook, no Story do Instagram, no Telegram. Seu Paracatural vai ficando por aqui com abraços para você, nosso ouvinte, telespectador e internauta. Nós estamos na internet, no YouTube, Facebook, Instagram, vários aplicativos de podcast, como Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, Google Podcast, Castbox, também estamos no Telegram. Basta você pesquisar aí no seu aplicativo favorito por Paracatural. Deixamos abraços para você que nos acompanha pelo nosso site, paracatural.com. Coloque nosso site como sua página inicial no seu navegador favorito. Nós estamos de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, e aos domingos, 6h da manhã, na Rádio Boa Vista FM, em Paracatum, Minas Gerais, frequência 96,5 MHz. Abraços para você que nos acompanha na TV Milagro, antena parabólica, frequência 3665 MHz. Abraços também para os nossos parceiros, Cicobi Crédio Gerais, nossos colaboradores de conteúdo, Vlamir Brandaliz e Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do Aplicativo Grão Direto, a equipe do Inmet, Marcelo Líderes do Ibrafe, Lício Pena da Amipa, a equipe do Paracatum Rural, Vantuir e Editores, Lohane Marques, nossa redatora, minha querida esposa Paula. Um beijo, te amo, Paula. Até o próximo encontro, hein? Vou ficar esperando você aqui. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear, No mundo do campo as notícias escutar, Vem com a gente em toda a região, Com o seu programa Paracatu Rural, Tem notícias, informação, E o mais importante, sua participação, Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural.